A lá mano, tô vendo os caras passando a... Calma eles vêm, vão lutear né? Não, não é de trocar tiro sem lute é mal, nem lute. Lute é bravo hein. Aí o cara passando ali ó. Verdade não deu. Deitei um no barril mano, muito cagado. Deitou? Finaliza então já. Não dá pra finalizar mano. Olha lá, vai ajudar amigo dele. Nem compensou então o tiro. É, nem compensou. Não adianta? Eu vi no barril mano. Se tivesse o colete miúva já, tá bom? Tão tudo aí embaixo não. Tem colete um aqui em cima viu. Não tem kit. Ninguém tem kit aí mano. Tem que jogar vai lançar. Tem que jogar na lança? Sei não né. Tem que jogar na lança. Acho que é a granada... O geu que desfez... Eu lança a granada aqui lezen. Aonde? Na casa amarela? É, essa casa amarelinha que eu tava aqui. Hummm, tem uns caras aqui. Ah, não. 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 Tem cara aqui em cima, porra. Pera aí, Lua. Não avanço, não. Não vai sozinho, não. Tem cara comigo também aqui na casa amarela. Ó, eu falei. Dei passo, mano. Meio caramba, eu. Tá minhaadinha, hein, cara. Tá ruim, tá ruim, tá ruim. Se tu jogar o lanço lá de mó cheirar, mano. Queria acertar, né? Tá atrás do muro, Zey. O que você acertou foi o nido passarinho aqui na parede. O que você acertou foi o nido passarinho aqui na parede. O que você acertou foi o nido passarinho aqui na parede. O que você acertou foi o nido passarinho aqui na parede. O que você acertou foi o nido passarinho aqui na parede. O que você acertou foi o nido passarinho aqui na parede. O que você acertou foi o nido passarinho aqui na parede. O que você acertou foi o nido passarinho aqui na parede. O que você acertou foi o nido passarinho aqui na parede. O que você acertou foi o nido passarinho aqui na parede. O que você acertou foi o nido passarinho aqui na parede. O que você acertou foi o nido passarinho aqui na parede. O que você acertou foi o nido passarinho aqui na parede. Ninguém quer se ver daí não, né? Não, eu quero a colheira 3 dele. Cadê, cadê o pin? É o pin, mano. Cadê, cadê o pin de atrás? Tem que achar o pin, pelo menos isso, né? Tô aqui em cima da casa aqui. Desilenciador. Eu quero. Não, eu tenho aqui, quem quer? Eu quero. Tô sem boca na minha arma, por isso que eu quero. Não tem nada, nada. Eu tô com uma bolinha trema. Dá um cartucho de AR aí, velho. Eu sei, eu só tô com dois cartuchos e um só. Pra minha arma. Não quero... Eu quero a bala. Eu tenho boca 3 aqui, acabei de achar aqui na casa amarela. Quem quer? Dá aí pro pin, dá pro pin então. Mano, eu vou lendo aqui. Dropa ali rapidinho. Eu decidi um pador, mano. Eu decidi um pador, mano. Um colete 3 em minha arma. Pera aí, Elisei. Pera aí, Elisei. Pera aí que você ia. Tocou 101 nas minhas armas aqui. Não, mano, era o pente que eu queria. Eu queria a munição, mesmo. Ah, cara, agora eu quero até a grosa. E um colete 3. Munição de AR. É, dá pra gente pegar numa casa aqui, né, mano. A gente nem luteu aqui em cima, não foi aqui no MW. Embaixo, né? Ali pra cima, mano. Ali pra baixo ali é luteado. Vai, vai fácil. Pera aí. A gente fechou. Ficou lá em central, mano. Tá vendo a barriga? O que que você quer? Me fechou lá em central, hein, mano. Fala, Mel. É, vamos lá. Vamos lá, Mel. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá pela tirolesa aqui, ó. Ah, vamos lá, Lorena, vai. Vamos lá. É bom a gente pegar o bombeiro lá, né, gente? Bombeiro. Ah, só de borar. Ah, mano. Bombeiro é menos embaçado, meu. O central é fora, cara. Ficar nessas casas aí de central aí é minha. Deixa eu pular meu colete, mano. Tá minha dama, mano. Aí tem um drop ali. Pega o drop lá, ó. Tem colete 4 no drop. Um por um. Um por um, ele. Ah, agora não pega o drop, não. Tô te falando, hein. Colete o que aí, Olizei? Vou fazer. Ó o cara aqui. Ó o cara aqui, doido. Aqui do lado da gente, no drone. Na casa branca. Tá na casa verde, eu acho. Não, tá na casa branca. Deve tá bugado, né? Cuidado com o mina, Olizei. Cuidado com o mina. Cuidado com o mina. Olhe lá, são meus caras. Vamos lá. Vamos continuar lá. De capa! De capa! De capa! Muxa! Muxa! Tá bem, tá bem, tá bem. Tá bem, tá bem! Pulou, pulou, pulou! O Luan caiu lá embaixo Olha o Lizei, levanta o Lizei lá Ninguém vai me salvar, mano Olha aqui, Lizei, eu pensei que o Luan tava te salvando, Lizei, foi mal O Luan pedalou lá pra baixo Eu matei o cara com ele Não, pô, o Lizei falou que o cara caiu Eu vim aqui, subi pra trás do cara, pô O cara caiu, o cara caiu, não pulou Ai, caraca Pulou, pulou, foi na boca do cara Tava lá embaixo, ei, tava lá embaixo, ei, gente Não, eu vim atrás do cara, hein, mano Bora logo pra central Não, bombeiro quer dizer Essa é foda É, melhor a gente atravessar o rio, mano O cara correu contra O barulho, bicho Se vão pela ponta Bora ver se tem alguém aqui no drone Bora ver se tem alguém aqui no drone Tem ninguém, ó, no bombeiro No bombeiro tem ninguém, ó Ó, no bombeiro Pô, o problema é atravessar isso aqui Só que não, só que não, só que não to mais tiro Perdeu, não, perdeu, não Eu já tenho, já, a grossa Eu peguei naquele drop lá Que você demora Todo mundo é de grossa, hein Eu peguei o colete 3 ali no loot da mulher, mano Não, não tava nem miado Foi o meu, Olizem Eu peguei o 4 dela Peguei o 3, hein Não tava nem miado Não, ela nem me atirou, ué Que jogo é esse? Manca pra um hit Não compra um, pôs Pode esquecer pra ela Ai, perdi pra mina Ai, vacilão, presta atenção no jogo Ninguém tem pistola de correr, não? Hoje eu sou o herói do Olizem Ninguém tem pistola de correr, não? Não tenho, não Tenho, o pin tem Eu tenho Quantos aqui você tem, Olizem? 3 agora É você, Olizem A gente, as pessoas que pararam aqui, ó Estou aqui, ó Valeu Eu não tenho muita sorte, pra colete Já miou o meu colete todinho Também, né? Quando ela não é loucura só Tá maluco É o carro, é o carro Não, tem cara lá, lá no trailer No trailer, gente? É Vamos, mano Lá sabe o que é drop? Lá, lá do que é drop O cara tá lá no trailer, lá Porque trailer não, naquelas casinhas, ó Já vi, já Lá, lá no Brasil Eu vou fazer Lá no 150 Você tem moda? Mano, vai vir cara costa, mano Pra ter certeza Vai vir cara do Central Também Não, não, não Não, não Brasil, eu acho Aqui debaixo das casas Aqui, eu acho Vai vir Vai vir da Central, hein Muito, pra ter certeza, mano A gente vai ver agora Olha o gás, ó A gente vai ver o esquadro aí Central Tá ligeiro, hein Ninguém tem uma mina aí, não? Ficou na porta aqui? Aqui, mas Todo mundo vigiando Do mesmo lado, hein, cara Tem que vigiar A ponte ali também É, virei a costa Acabei de dar um HS bonito Num carinha Vem ninguém de Central Descobri outro Até matou Tá perto aí Doidinho Achei um de MP40 Dei Deu um HS bonito No cara ali Metei outro Tenta bugar, amigo MP40 Quer pegar safe já? Não, não pega safe não Que não tem cover Ó, um cara aqui, ó Aqui atrás do muro Aqui atrás do muro Boa Já era aqui, vai Pega gelo, pega gelo Tá maluco Vou sair até de perto Bora pegar as ruínas aí, ó Tô sem jeito Tem que pegar as jeito Aqui no início dos caras Tá cobertura Não tem não Essa aqui é boiá Essa aqui é boiá Com certeza E essa jogada Vai pro canal No YouTube, rapaziada É muito fácil Tá um, três Tá um, três Seu gelo é bom, eu não tenho nem como vou atacar Cuidado ele vem, cuidado! Estoura o gelo! Estoura o gelo! Está meadão! Fiquei! Lá que vem! Isso daqui fechou para os caras! Esse daqui fechou para os caras! Isso daqui fechou para os caras! Ele tem nada! Olha o gelo! Não tem gelo! Olha o gelo! É ele! É só na panela mano! Eu me e para caralho! Ah foi malo! Os caras estão em dois só, mano. A pegada pedra aqui, ó. Arranquei 150 deles. Ah, mano, aqui de pegada pedra está ameagando. Ah, esse gelão aí me atrapalhou, hein? Eu ia dar um HS, mano, cara. Toma esse capa, toma esse capa, parceiro, toma esse capa. É o último na panela, na panela, ou o quê? Último na panela, último na panela. Na panela, na panela. Bora na panela, na panela, todo mundo na panela. É a panela, então, bota a panela. É a panela, é, né? Bota no canal esse. É só o canal, mano. É só o canal essa aí. É a panela. Luão, rei do HS, mano, ó. Arrebentei a boca do balão. 50 kg, mano. 5 kg eu fiz. Eu fiz 5 também. 5 kgs. Valeu, galera. Tamo junto. Vamos lá.